Eu já desconfiava E eu ia no teu jogo, tinha as mãos no fogo e não era assim Por isso sai, sai da minha vida, vai, não quero sofrer Sai que eu morro do ciúme, a doce perfume da outra mulher Por isso sai, sai da minha vida, vai, não te quero ver Vai, sai nenhum queixo-me e leva o perfume da outra mulher E os telefonemas, cartas e poemas que eu também li E aquele retrato que ao limpar teu quarto lá eu descobri Sim, os sonos agitados que tinhas a meu lado, dizendo sem fim O nome de quem tu amavas, por elas chamavas mesmo ao pé de mim Por isso sai, sai da minha vida, vai, não quero sofrer Sai que eu morro do ciúme e leva o perfume da outra mulher Por isso sai, sai da minha vida, vai, não te quero ver Vai sem nenhum queixo-me e leva o perfume da outra mulher Eu já sabia tudo, mas tu lá no fundo pensavas que não Nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas Mas que eu te digo que são, são da mesma dona Desse novo aroma que trazes contigo Por isso sai, sai da minha vida, vai, não quero sofrer Ai que eu morro do ciúme e leva o perfume da outra mulher Por isso sai, sai da minha vida, vai, não te quero ver Vai sem nenhum queixo-me e leva o perfume da outra mulher Por isso sai, sai da minha vida, vai, não te quero ver Por isso sai, sai da minha vida, vai, não te quero sofrer Por isso sai, sai da minha vida, vai, não te quero sofrer Vai sem nenhum queixo-me e leva o perfume da outra mulher E leva o perfume da outra mulher E leva o perfume da outra mulher A etapa mais complexa no meu papel como guitarrista É sempre rearranjar a harmonia É às vezes tentar fugir um bocadinho à original sem perder a canção Tentar fugir um bocadinho àquilo que a música é Mas sem a música perder a essência dela Para mim como baterista sinceramente não senti que houvesse assim nada muito complexo Acho que foi tudo acontecendo naturalmente Não houve nada que eu considero complexo Foi tão divertido que as coisas aconteceram de forma muito natural Acho que foi muito divertido, foi uma grande animação Foi um bom culminar de tudo o que passámos para chegar aqui a este ponto Que eu sou um bom culminar de tudo o que passa lá Mas de tudo o que passa aqui a este ponto E até a partir do outro lado E aí E aí E aí E aí Obrigado.